Alexandre, se você veio aqui que você tem uma opinião formada, né? Senão você não viria. A não ser que você tenha mudado de opinião entrando aqui. Então, diga à tua ex-mulher se você volta pra ela ou não. Se volta, por quê? E se não, também por quê? Fique à vontade. Lena, como eu disse, se tivesse sido com qualquer outra pessoa, qualquer outra pessoa, era muito mais fácil passar por cima disso. Mas como você fez isso com o meu irmão, você destruiu o meu relacionamento com o meu irmão, você destruiu o meu relacionamento da minha família. Literalmente, você rachou a família no meio. Hoje, minha família é antes e depois que você entrou. E esse tempo que a gente ficou longe, né? Esses dois anos que a gente ficou separado, eu sofri feito... Eu sofri demais com tudo isso que aconteceu. Porque você acabou me deixando numa ilha, isolado, sozinho. Eu não podia contar mais, eu não conseguia mais me olhar no espelho. Você destruiu o meu psicológico, eu não tinha mais autoestima. Quando eu fui ver, eu já não tinha mais nem família. Eu não tinha mais com quem contar. Hoje, graças a Deus, Deus é tão bom, tão justo, que mesmo depois de tudo isso que você fez, apareceu alguém na minha vida que conseguiu colocar um sorriso no meu rosto, num rosto que só tinha lágrimas. Hoje, graças a Deus, eu posso falar que eu tenho uma mulher na minha vida que fez diferença. Você tá com uma pessoa? Hoje eu conheci outra pessoa. Você tá há quanto tempo com essa pessoa? Olha, a gente tá se conhecendo, tem seis meses só. Seis meses. Ela conseguiu colocar sorriso no rosto que não sabia mais o que era sorrir. Então, pelo que eu tô entendendo, você tá dando um não pra ela? Eu tô dando um sim pra minha liberdade, porque eu quero ser feliz. Porque eu procurei dar o meu melhor por alguém que não deu valor. E o universo é tão justo, Deus é tão bom, que hoje colocou uma pessoa na minha vida, que eu posso ficar aí procurado ao meu melhor pra ela, sem sentir vergonha disso. Bom, Lena, se ele tem uma pessoa já, tá conhecendo, mas vocês têm um filho juntos, né? Vocês têm um filho juntos. Isso não impele. Ela falou que faz videochamada, às vezes fica criando, mas visitar o filho você tem que visitar. os compromissos sociais, profissionais, e o compromisso de pai, principalmente, né? Você vai ter que ter... Pra vida toda. Pra vida toda, porque marido e mulher não é parente, agora filho é, né? Então, não vou forçar nada, mas acho que uma amizade aí, talvez ainda não agora, mas... Quem sabe? Aquele ditado, né? O futuro a Deus pertence. Quem sabe as coisas mudam, né, Lena? Tem alguma coisa pra dizer, Lena? Queria que ele me perdoasse mesmo, que ele pensasse nas coisas boas que a gente viveu, e que as pessoas podem errar e podem se arrepender. Claro, 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 claro. Eu acredito que você se arrependeu. Quem nunca errou, quem nunca passou por situações difíceis. Exatamente. Por isso que eu disse, não estamos aqui pra julgar ninguém. E você tem razão. Eu acho que no que você está falando, você está completamente certa. Não estamos aqui pra julgar, como eu te disse. Desejo sorte a você, Alexandre. Desejo sorte a você, Helena. Que Deus proteja vocês. Desejo sorte a você!